Pelo local onde tudo aconteceu, marcas do impacto da batida na parada de ônibus e peças espalhadas no chão. O acidente foi ontem, por volta das 7 da manhã, na BR-070, sentido Águas Lindas de Goiás. Com o impacto, o carro capotou e foi parar no mato. Duas pessoas que estavam no ponto de ônibus morreram na hora e sete ficaram feridas. Desse total, seis eram ocupantes do carro. Uma menina de seis anos, um menino de quatro, uma adolescente de 17, uma mulher de 28 anos e um homem de 26, além do motorista de 43 anos. Eles tiveram ferimentos leves. A 24ª ADP investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, agentes foram até o hospital ouvir pessoas envolvidas no acidente. A perícia também foi feita no local para descobrir toda a dinâmica do que aconteceu. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o teste do bafômetro do motorista deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. A PRF lembrou que andar com excesso de passageiros é infração média de trânsito e da multa de R$ 130,16. Aplausos 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 Obrigado.